Todo homem nesse muro Que se acha muito sábio Tem um desejo profundo De desfilar no meio das grandes lábios Desde o Big Ben, desde o primeiro cometa Quem manda é a Julieta Desde o Big Ben, desde o primeiro cometa Quem manda é a Julieta Toda mulher cheia de vida E repleta de coragem Sempre tão santinha e recatada Se rende a qualquer sacanagem Caceta! Caceta, agulha neles Cacete nos grandes lábios Caceta, agulha neles Cacete nos grandes lábios Foi, 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 foi Cheio de calor Que o cacete e os grandes lábios Se encontraram com o amor Foi, 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 foi Cheio de calor Que o cacete e os grandes lábios Se encontraram com o amor Cacete nos grandes lábios E se acha muito sábio Tem um desejo profundo De desfilar no meio das grandes lábios Desde o Big Bang, desde o primeiro cometa Quem manda é a Julieta Desde o Big Bang, desde o primeiro cometa Quem manda é a Julieta Toda mulher cheia de vida E repleta de coragem Sempre tão santa e recatada Se rende a qualquer sacanagem Caceta! Caceta, agulha deles Cacete nos grandes lábios Caceta, agulha deles Cacete nos grandes lábios Foi, 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 foi Cheio de calor Que o cacete e os grandes lábios Se encontraram com o amor Foi, 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 foi Cheio de calor Que o cacete e os grandes lábios Se encontraram com o amor Ai, 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 ai Ai, 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 ai O casete nos grandes lábios, não é nas grandes lábios?